Levante a sua bíblia o mais alto que você puder, por favor, ainda sentado, e diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Olha pra esse mão do salário e diga pra ele, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga, eu posso o que ela diz que eu posso. Deus, Pai, obrigado pela Tua Palavra nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, te suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração sensível para receber a Tua Palavra, Senhor. E ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça e ousadia para que possa, Senhor, com fidelidade, poder e graça proclamar a Tua Palavra ao coração de cada um aqui, Senhor. Oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. A partir do versículo de número 1. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Quantos acharam? Diga, eu achei. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, exaltado no alto e exaltado o trono, a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, com duas eles voavam, e eles proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, e então eu gritei, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Alguém pode dizer, eis-me aqui? Envia-me. O texto apresenta para nós, que no ano em que o rei Uzias havia chegado ao óbito, a morte, Isaías viu o Senhor. No livro de 2 Cronicas, no capítulo de número 26, a Bíblia descreve para nós um pouco de como foi a história desse rei chamado Uzias. O texto bíblico diz que ele começou a reinar, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. E o texto bíblico diz que ele andou nos caminhos do seu pai Davi, ele seguiu o caminho da obediência. E o texto bíblico diz que por causa disso, o Senhor prosperou ricamente o reinado de Uzias. De tal maneira que ele restaurou a agricultura da nação, que era a base da economia do Reino do Sul, o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. O texto também vai dizer para mim e para você que ele restaurou a fronteira da nação. Uma vez que Israel, o Reino de Judá havia sido sucessivas vezes invadido, havia sido muitas vezes invadido pelos seus inimigos. O texto diz que no reinado desse jovem Uzias, as fronteiras da nação foram restauradas. E o texto também diz mais, o texto diz que ele teve uma boa medida para assegurar a segurança pública da sua nação, construindo um exército forte para tornar assim possível que as fronteiras permanecessem no seu devido lugar e o povo não sofresse mais a ameaça, o perigo que sofria no governo, no reinado de outros reis. O texto diz que por causa da obediência, por andar no temor do Senhor, esse homem foi muito bem sucedido no seu reinado. Mas o texto diz que com o passar do tempo, o seu coração foi se ensoberbecendo e ele então desejou juntar para ele todo o poder da nação. Uma vez que o poder político e o poder econômico já estava nas suas mãos, restava agora unicamente o poder religioso para vir às mãos desse rei. E o texto bíblico vai dizer então lá em 2 Cronicas, que certo dia ele entrou no Santo dos Santos, lugar tão somente lícito para os sacerdotes e os levitas, com um incensário nas suas mãos. E o texto diz que a intenção dele era oferecer sacrifício na presença de Deus. E o texto diz que ao entrar no Santo dos Santos, para advogar para ele um poder que não era legítimo a ele, o texto diz que o Senhor o feriu de lepra na sua testa. E ele imediatamente foi expulso pelos levitas. Ele foi expulso pelos sacerdotes de dentro da casa de Deus. E ele então morreu por causa desse juízo de Deus, que veio a ele em função do seu orgulho, em função da sua soberba, tentando unir para ele toda a força, todo o poder que estava sobre a nação de Israel. Foi nesse momento de crise política, foi nesse momento de crise econômica, foi nesse momento de crise no governo da nação de Israel, que o texto bíblico diz para mim e para você, que Isaías entrou no templo buscando orientação de Deus. E perceba, irmãos, o momento que nós estamos vivendo não é um momento muito diferente. Nós também estamos vivendo um momento de crise na política, estamos vivendo um momento de crise na sociedade brasileira. Um momento onde o governo vigente, por perpetuar o seu governo por tantos anos, por tantos mandatos, agora foi permitindo se corromper e a sua corrupção tem sido estampada nos jornais, tem sido estampada nos noticiários. Todos os dias eu e você nos tornamos mais e mais conscientes do que vem acontecendo na presidência e no governo da nossa nação. E muitos de nós, muitos de nós aqui, esperávamos ou tínhamos esperança que uma candidata então pudesse ser eleita, trazendo então um fundo de esperança e de mudança para nós. Mas essa candidata não foi eleita. E muitos de nós, então agora, estamos a questionar muitas palavras, estamos a questionar muitas profecias, questionar até mesmo pessoas que supostamente se levantaram na autoridade de Deus para profetizar essa mudança. A mesma coisa estava acontecendo com Isaías. O texto diz que Isaías entrou na casa de Deus para buscar respostas. As suas interrogações eram muitas. O governo havia mudado, havia se corrompido e agora Isaías esperava que Deus lhe trouxesse respostas. E o texto diz que ao entrar na casa de Deus para buscar respostas do Senhor, o texto diz que os olhos de Isaías se abriram e ele viu o Senhor exaltado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. O texto diz que serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinham seis asas. Com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés e com duas voavam e eles rodeavam o trono de Deus dizendo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode aplaudir o Senhor? Talvez você não esteja aqui essa noite buscando respostas para a política brasileira. Talvez você esteja aqui buscando outras respostas, respostas que são mais pertinentes à sua vida, às suas particularidades, aos seus problemas. Ainda assim, a visão de Isaías se aplica a mim e a você. O primeiro aspecto da visão de Isaías, irmãos, é que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o texto bíblico diz que toda a terra está cheia da sua glória. Diferente do rei humano que tentou pela força do seu braço a juntar para ele todo o poder e ao tentar a juntar para ele todo o poder permitiu que o seu coração se corrompesse sendo ele julgado por Deus. O texto bíblico diz que aquele que se assenta no trono do universo ele tem por natureza todo o poder em suas mãos. Ele não está tentando alcançar todo o poder. Ele não está tentando agregar para ele o controle e o domínio da história. Não! Por natureza e por excelência ele se assenta no trono do universo e rege a história e os fatos conforme a praza ao seu querer conforme a praza à sua vontade e nenhuma implicação em um governo terreno pode abalar a sua majestade, a sua potência, o seu poder. Por quê? Porque ele permanece todo o poderoso acima de todas as coisas e acima de todas as circunstâncias. Ele é o Senhor todo o poderoso. Agora, irmãos é calcado nessa certeza do amor de Deus e do poder de Deus que Paulo pode declarar em Romanos 8 a partir do versículo 28 o que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos falar a respeito dessas coisas? O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus dos que foram chamados segundo o seu propósito porque aqueles que de antemão ele conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. E o texto diz que aqueles que ele chamou a esses também justificou. aos que justificou o texto diz que ele também glorificou e o que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Diz o verso 31 Se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes o entregou por cada um de nós como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E quem é que pode tentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Tem algum escolhido de Deus aqui? É ele quem te justifica quem é que pode te condenar? Se foi Cristo Jesus quem morreu por você quem ressuscitou e está sentado à direita de Deus intercede por nós E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a fome a nudez, o perigo, a espada como está escrito por amor a ele somos entregues à morte todos os dias considerado como pessoas que caminham na direção do matador mas Paulo afirma categoricamente eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite ele diz Deus Ele é Senhor sobre todas as coisas ele diz que Ele é vitorioso sobre todas as coisas o apóstolo Paulo diz que a certeza que nós temos é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Ele diz eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem o presente nem o porvir nem poder nem a altura nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus preste atenção meu irmão você não confia em um Deus fraco você confia naquele que tem todo o poder em suas mãos e as circunstâncias nenhuma delas pode influenciar a soberania e o poder de Deus aplauda bem forte Debrados de Vitória a Ele nessa noite ainda que o governo humano tenha se abalado o Senhor faz Isaías ver que o governo eterno jamais se abala mas há uma outra realidade a respeito desse governo é que esse governo ele não se corrompe alguém pode glorificar Deus por isso? não, eu acho que esse glória a Deus foi muito fraco irmão eu disse que esse governo não se corrompe não existe dinheiro que possa comprar esse governo não existe posição que possa comprar esse governo não existe palavra que possa comprar esse governo porque esse governo é santo 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 o texto diz que diferente do governo humano que ao tentar acumular para ele todo o poder corrompeu o seu coração sendo julgado por Deus o texto bíblico diz que Deus por essência tem todo o poder o texto diz que não é apenas a terra que está cheia da sua glória mas a esfera religiosa também está cheia da sua presença a orla do manto dele enchia o templo e o restante de sua glória cobria todo o universo e o texto diz que apesar disso apesar de deter para si todo o poder da esfera pública e religiosa o texto diz que Deus permanece sendo santo 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 o poder o poder não pode corrompê-lo não pode influenciá-lo não existe jeitinho brasileiro com Deus alguém pode dar uma glória a Deus por isso? olha para o irmão e fala para ele meu irmão com Deus não tem jeitinho brasileiro meu irmão fala para ele não tem propina não tem corrupção não tem mensalão não tem escândalo da Petrobras não tem 3% dos contratos ele é santo ele é santo não tem 3% tem nada graças a Deus é para glorificar de pé a igreja não tem nada disso ele é santo na língua brasileira na gramática brasileira nós temos um recurso chamado superlativo o superlativo seria o santíssimo perfeitíssimo na língua hebraica não tem esse recurso literário a razão pela qual os serafins estão proclamando que Deus é santo por 3 vezes irmão é para fazer a gente perceber que ele é santo mesmo com força é que ele não é um pouco santo ele não é um aspecto santo não ele é muito santo ele é muito puro ele é muito perfeito muito completamente diferente do governo humano irmão é disso que a gente precisa o que nós precisamos querido é termos a certeza que a nossa vida está debaixo de uma autoridade que tendo ela toda autoridade não se deixa corromper por essa autoridade mas julga preside governa direciona as nossas vidas com integridade pureza e justiça para a glória do seu próprio nome o texto diz que ao contemplar o Senhor exaltado sobre um alto e sublimitrone contemplando os serafins a sua volta voando com duas asas cobrindo o rosto com duas asas e os pés com duas asas o texto bíblico diz e ao ouvir a voz daqueles serafins que proclamavam uns aos outros dizendo que ele é santo 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 que ele é o Senhor dos exércitos e que a terra está cheia da sua glória o texto diz que a base presta atenção a base do limiar a porta da entrada a base da porta da entrada ela estremeceu e a casa então começou a se encher de uma fumaça já pensou isso acontecendo aqui irmão acho que você não imaginou isso acontecendo aqui não a pessoa você começa a orar falando Senhor oh Deus olha a minha empresa de repente seus olhos se abrem você vê o Senhor exaltado sobre um alto sublime trono vê a santidade de Deus você começa a ouvir um barulho que se estremece que mexe com você e de repente você fala assim gente que fumaça que é essa que está acontecendo aqui o texto diz que uma fumaça começou a encher a casa e a reação de Isaías foi a seguinte preste atenção escuta aqui fala assim comigo usa o seu ventilador portátil o boletim né usa o seu ventilador portátil o texto diz preste atenção que ao contemplar isso ao contemplar um governo justo e totalmente poderoso o texto diz que o Isaías ele cai de joelhos e ele diz ai de mim estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem lábios impuros como os meus lábios e os meus olhos viram o rei depois de contemplar o senhor Isaías contemplou a si mesmo e diante daquele que era totalmente soberano e completamente santo Isaías então disse estou perdido porque é impossível irmãos preste atenção é impossível permanecermos da mesma forma como nós estamos depois que os nossos olhos foram abertos para contemplar o senhor no evangelho de Lucas nos primeiros capítulos o texto bíblico diz que Jesus estava passando pela beira do mar da galiléia e ele avistou o barco de Simão Pedro e acompanhado por uma multidão Jesus então pede para usar o barco de Pedro como um ponto de pregação Jesus então sobe no barco de Pedro e a partir do barco ele começa a ensinar aquela multidão que estava a comprimi-lo na beira da praia e o texto diz que depois de ensinar aquela multidão e despedir o povo Jesus volta-se para Pedro e diz Pedro leve o barco para onde as águas são mais fundas alguém quer ir para um lugar mais fundo com Jesus aqui? e ele foi e o texto diz que ao chegar nesse lugar Jesus voltou-se para Pedro e disse agora Pedro lance as redes do outro lado Pedro olhou para o Senhor Jesus e disse mestre nós tentamos pescar alguma coisa a noite toda e o resultado da pescaria foi zero mas porque é o Senhor quem está falando por causa da sua palavra Jesus nós vamos lançar as redes e o texto diz que ao lançar as redes elas então ficaram repletas de peixes de tal maneira que Pedro não conseguia atrazer para dentro do seu barco o peso era tão intenso que a estabilidade do barco foi mexida e ele estava a ponto de naufragar necessário foi que os outros barcos à volta auxiliassem a Pedro tamanha a intensidade da peça que Jesus possibilitou a ele mas o texto diz que ao chegarem à margem da praia Simão Simão Pedro saltou do barco voltou seus olhos para Jesus e disse mestre aparta-te de mim porque sou um homem pecador é exatamente isso que acontece conosco após contemplarmos de fato irmãos a glória do filho de Deus quando nós contemplamos a glória de Jesus automaticamente nós contemplamos as nossas deficiências as nossas falhas os nossos erros os nossos pecados a nossa incapacidade diante daquele que é totalmente capaz a nossa impureza diante daquele que é totalmente puro e não pense que o problema de Isaías era apenas uma fofoca não pense que o problema de Isaías era apenas a maledicência não pense que o problema de Isaías era apenas a murmuração porque pode parecer pela sua proclamação que os pecados de Isaías e da nação se resumiam naquilo que eles falavam às vezes uma mentirinha aqui às vezes uma fofoca ali às vezes uma murmuração aqui mas não é isso irmãos o que Isaías está fazendo aqui é se apropriar de um ensinamento bíblico um ensinamento que o próprio Jesus calcou para nós no novo testamento Jesus diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração ou seja as palavras de Isaías e as palavras daquele povo estavam revelando o que estava dentro do coração deles as palavras do povo e as palavras de Isaías tornavam claro tornavam explícito o que estava dentro do coração de cada uma dessas pessoas é por isso que Isaías disse ai de mim que estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que tem lábios impuros como os meus lábios e os meus olhos viram o rei o que Isaías está dizendo é Deus as nossas palavras revelam quem a gente é aquilo que a gente fala diante do Senhor torna lúcido ou torna claro que a nossa vida e o nosso coração as nossas atitudes estão totalmente contrárias aos teus padrões ao teu desejo a tua vontade talvez você venha aqui essa noite pedindo para Deus transformar uma situação na sua vida e Deus pode fazer isso irmãos eu disse que ele pode fazer isso ele pode curar os enfermos eu disse que ele pode curar os enfermos ele pode expulsar demônios ele pode prover para você ele pode transformar todas as coisas mas não existe um desejo maior no coração do pai do que transformar as nossas vidas Jesus não quer apenas transformar o nosso aspecto exterior mas ele quer nos transformar prioritariamente de dentro de dentro de dentro para fora alguém pode dar um glória a Deus por isso ele quer mudar o nosso coração Isaías percebeu diante daquele que era completamente poderoso que ele era completamente fraco diante daquele que era completamente santo que ele era um pecador vocês estão comigo aqui já estou quase encerrando só falta uma hora rapidinho estou brincando gente calma aí o texto bíblico diz preste atenção o texto bíblico diz que nesse momento em que Isaías está ali prostrado diante de Deus porque o conhecimento de Deus o impactou e o fez reconhecer o quanto ele era pecador o texto diz que um daqueles serafins pegou um pedaço de fogo e começou a voar na direção de Isaías imagine você nessa situação tente imaginar você acabou de ver a Deus sua glória seu poder sua pureza e acabou de perceber ao contemplar a glória de Deus que você é um pecador e aí você percebe preste atenção você percebe um serafim voando na sua direção com um pedaço de fogo na mão o que você faria? você acha que Isaías olhou para aquele pedaço de fogo e falou assim gente que maravilha vamos fazer um churrasco aqui agora você acha que foi isso que Isaías pensou? ou então a pessoa assim meu Deus um pedaço de fogo era exatamente isso que estava faltando mais luz aqui nesse lugar porque não estou enxergando direito você acha que foi isso que Isaías pensou? quando Isaías viu aquele pedaço de fogo voando na sua direção irmãos eu posso garantir para você que a primeira coisa que passou no coração no pensamento dele foi eu estou perdido eu vou morrer eu vou ser fulminado pela santidade de Deus porque nenhum pecador pode permanecer vivo diante de um Deus completamente santo se não for purificado do seu pecado mas o impressionante desse texto é que aquele pedaço de fogo não fulminou Isaías o texto diz que aquele pedaço de fogo aquela brasa viva tocou nos seus lábios e ele ouviu uma voz que dizia eis que o teu pecado foi purificado e a tua iniquidade foi removida preste atenção irmãos isso aqui isso aqui é a graça de Deus isso aqui que eu e você estamos lendo ilustra para nós de maneira perfeita a graça de Deus por quê? porque certamente o que eu e você merecíamos por causa dos nossos pecados era a justiça o juízo de Deus mas ao invés de Deus nos dar aquilo que merecíamos ele nos deu aquilo que nós precisávamos ele nos estendeu o seu perdão a sua graça a sua misericórdia ao invés de nos fulminar pelos nossos pecados ele decidiu nos perdoar e nos limpar dos nossos pecados você pode glorificar o nome do Senhor por isso? você pode exaltar o nome dele por isso porque eu e você somos perdoados por ele como nós lemos no começo da reunião não existe alegria maior do que essa querido você pode tentar encontrar alegria em tantas outras fontes e em tantos outros lugares mas não existe alegria que de fato possa preencher a sua vida e trazer a você a sensação de paz a qual você tanto precisa do que a consciência do perdão de Deus um carro novo vai te trazer uma paz uma alegria temporária um relacionamento novo pode trazer uma paz e uma alegria temporária o casamento pode trazer uma alegria mas não existe alegria suficiente para preencher as nossas vidas senão aquela que verte da realidade que nós fomos perdoados de que eu e você fomos limpos dos nossos pecados é por isso que Davi ora no salmo 51 pedindo Deus restitui-me a alegria da tua salvação preste atenção o cara era o rei de Israel o homem mais rico da nação o cara que tinha mais propriedades mais popularidade o cara que sobressaía sobre todos em todos os aspectos mas quando ele cai e falha ele não suplica a Deus Deus não me tira a minha popularidade Deus não me tira o meu dinheiro Deus não me tira as minhas propriedades Deus não me tira o meu reino não quando ele cai ao olhar para a sua vida ele pode dizer Deus a única coisa que realmente pode me fazer feliz é ter a consciência de que agora o Senhor vai me perdoar porque essa é a única coisa que de fato eu preciso restitui-me a alegria da tua salvação ele vê o Senhor puro completamente poderoso ele percebe a sua realidade e ao cair diante de Deus percebendo a realidade do seu pecado o texto bíblico diz que por Deus ele é perdoado por Deus ele é purificado e então ele ouve uma voz uma voz que diz a quem enviarei quem há de ir por nós a quem enviarei quem há de ir por nós e aí o texto bíblico diz que Isaías volta-se para Deus e diz eis-me aqui Senhor envia-me a mim porque todos aqueles que tiveram um encontro com Deus e foram por Deus purificados agora tem um grande desejo no seu coração de serem nas mãos de Deus um instrumento para a transformação de outras pessoas quem foi impactado por Deus quer impactar a vida de outras pessoas quem foi transformado por Deus quer ser nas mãos de Deus um instrumento para a transformação de outras pessoas quem teve a vida mudada por Deus não aguenta ficar de boca fechada sem abrir a sua boca e dizer para as pessoas o que Cristo fez na sua vida talvez você nunca vá pegar o microfone na sua mão talvez você nunca vai estar aqui talvez porque pode ser que o próximo pastor de Lagoinha vai estar sentado nesse auditório eu achei que eu ouvi um glória a Deus um aleluia um bendito seja Deus é isso me aqui né pode ser que os próximos missionários que irão alcançar as nações da terra vão sair desse culto aqui amém os homens e as mulheres que Deus vai levantar para compor as novas canções dessa nação estejam sentados aqui pode ser mas pode ser que você nunca vá ocupar esses lugares pode ser que tudo que você vai ser na sua vida é ser um bom empresário ou um bom funcionário ou um bom professor ou um bom advogado um bom médico um bom vendedor talvez tudo que você vai ser na sua vida é ser um bom pai uma boa mãe mas pode dizer uma coisa para você não importa a função que você ocupa socialmente não importa o desempenho profissional a ocupação profissional que você desempenha não importa Deus pode naquele lugar usar você como testemunho da graça dele deixa eu dizer uma coisa para você o que as pessoas precisam ouvir e saber é o que Jesus fez na sua vida o que elas querem saber esse Jesus foi poderoso para livrar você da pornografia esse Jesus foi poderoso para livrar você da masturbação da prostituição esse Jesus foi poderoso para libertar você da bebedeira das drogas esse Jesus encheu você mais do que uma sexta-feira um sábado na balada ele encheu mais e eu espero que a sua resposta diante dessas perguntas seja encheu demais eu estou até transbordando de tanta graça de Deus na minha vida eis-me aqui o Isaías disse Deus eu não posso ficar quieto agora tem um monte de gente aí fora que tem os lábios como os meus lábios estavam tem um monte de gente aí fora que tem a boca como a minha boca estava que tem o coração como o meu coração estava tem gente aí fora que carece da mesma graça que eu estava carecendo mas eu fui alcançado Paulo diz em Romanos capítulo 1 no versículo de número 14 da sua epístola ele diz porque sou devedor de gregos bárbaros citas e livres e ele diz e eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego ele diz porque a justiça que provém de Deus se manifesta se revela no evangelho o evangelho que desde o princípio conforme declara Paulo é vivido por meio da fé como está escrito o justo viverá pela fé eu não me envergonho do evangelho eu não posso me calar Ezequiel passou por um momento na sua história em que por causa da pregação por causa da profecia ele estava sendo perseguido ele foi preso jurado de morte o povo não gostava de ouvir a pregação dele o Ezequiel começava a pregar o pessoal começava a levantar e falava vem ele pregando de novo começava a ficar triste o pessoal queria ouvir os outros profetas mas não queriam ouvir o Ezequiel o Ezequiel chegou mal e falou Deus chega cansei vou mudar de função esse povo não gosta de me ouvir pregar e todas as vezes que eu abro a boca eu acabo arrumando uma confusão para mim ou o povo me persegue ou me juram de morte eu tento me prender e aí o texto diz que enquanto ele estava ali enquanto ele estava ali no lugar de oração dizendo para Deus eu não vou pregar mais eu começo a sentir um comichão o texto diz que era como um fogo nos seus ossos e o texto diz que quando ele se percebeu ele já estava gritando eu não posso parar de pregar porque eu sinto como que um fogo dentro de mim que me impede de deixar de testemunhar daquilo que Deus tem feito olha eu oro para que Deus bote um fogo em você hoje fogo do espírito viu não é um fogo estranho não não é para o pessoal dizer e aí lá vai o crente hashtag não pode falar do quente entendeu não é para que as pessoas vejam o fogo do espírito santo esse foi o chamado de Isaías quem enviarei mas nessa noite eu posso dizer para você sem constrangimento há um outro desdobramento desse chamado de Deus para pessoas aqui essa noite a primeira implicação dessas palavras a quem enviarei quem é de ir por nós seja um testemunho mas a segunda implicação é Deus também está aqui nessa noite chamando pessoas a salvação você não me ouviu eu disse que Deus está aqui nessa noite chamando pessoas a salvação em Mateus capítulo de número 11 Jesus declara vinde a mim todos vós alguém pode dar uma glória a Deus vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vou aliviar vocês tomai sobre vós o meu jugo que é leve o meu fardo que é suave e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês sabe nessa noite Jesus está aqui nesse lugar andando no nosso meio talvez andando aí pertinho de você e o chamado dele para você essa noite é vem eu quero te salvar eu quero transformar a sua vida eu quero fazer com você o que eu fiz com Isaías eu quero te dar uma vida nova quero fazer você uma pessoa diferente quantos querem dizer sim a Jesus essa noite quantos querem dizer sim Jesus fica de pé no seu lugar vou pedir um favor para aqueles que ainda estão aqui não saia nessa hora está cedo ainda são nove e onze esse é um momento muito importante da celebração um momento que talvez você já tenha experimentado dele mas talvez quem está perto de você ainda não experimentou Jesus está dizendo vinde a mim todos vós que está descansados sobrecarregados você é capaz de ser honesto com você mesmo você tem coragem de ser honesto com você essa noite porque talvez o que te trouxe aqui é exatamente porque você está cansado você está sobrecarregado talvez você lutou a vida toda para participar de um culto como esse você disse o que igreja crente e talvez você até fez vou lá só para você parar de me encher a paciência mas na verdade você sabe que você está aqui porque você está precisando é demais Jesus foi trazendo você porque o desejo dele é te trazer paz e alívio para sua alma queria que todos aqui essa noite fechassem os seus olhos todos por favor e que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração por favor eu queria que sem exceção todos os presentes todos orassem comigo dizendo Senhor Jesus nessa noite eu abro meu coração diga eu recebo o teu chamado diga eu te entrego a minha vida diga eu reconheço eu estou cansado sobrecarregado diga eu reconheço sou um pecador diga preciso venha ser o meu Senhor o meu Salvador diga e eu Jesus que um dia andei nos teus caminhos mas me desviei nessa noite arrependido eu volto na certeza que o Senhor me recebe com seus olhos fechados suas duas mãos sobre o seu coração quem fez essa oração aqui pela primeira vez entregando a sua vida a Cristo ou está aqui nessa noite sabe que precisa reconciliar levanta uma das suas mãos eu quero conhecer você quero orar para você pode levantar bem alto bem alto olha aqui olha quantas mãos levantadas lá em cima pode levantar bem alto bem alto bem alto bem alto vamos aplaudir igreja glória a Deus olha quantas mãos levantadas aqui lá na você aí de azul lá na segunda galeria aqui o jovem aqui lá no fundo vamos aplaudir mais forte igreja aleluia você que levantou a sua mão por favor sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim eu quero orar com você aí na segunda galeria na primeira galeria ou aqui embaixo sai do seu lugar vem aqui eu quero orar com você por favor vem pode vir pode vir vem vem pode vir vem vamos aplaudir esses irmãos que estão vindo pode vir vem vem oh meu Deus oh meu Deus tudo está tão difícil pra mim vamos cantando cante meu irmão Deus pode vir vem vem meu Deus escondeu escondeu em tua presença oh Deus oh Deus quando eu chorar vou me lembrar quem até tua mão tua mão me sustentou digo 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 a minha alma espera em Deus Deus eu louvarei 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 pode vir pode vir pode vir mas tua mão enquanto tudo me escondeu em tua presença Ó Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera Deus Pois ainda eu louvarei Eu vou louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Vocês que estão aqui na frente Pode dar um passo mais pra frente Isso pode vir Isso Olha quantas pessoas aqui Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Você que está aí na sua casa Jesus também quer alcançar você aí Vai aparecer um telefone na sua tela O telefone da paz Pode ligar nesse telefone Vai ter pessoas agora prontas pra atender você Nós queremos orar com você Você também pode ser alcançado por Jesus Cristo Ele também quer mudar a sua casa Mudar a sua vida Mudar a sua história Deus te abençoe Deus te abençoe ricamente Em nome de Jesus Vocês que estão aqui na frente Pode Não dá pra chegar mais perto Só se vocês virem aqui pra cima Mas olha só Alguns anos atrás Eu estava aí exatamente onde você está Assim como você Eu também estava sentado em um banco como esse Ouviu uma palavra como essa que você ouviu E na hora do apelo Assim como você Alguma coisa aqui dentro dizia pra mim Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Eu tenho que entregar minha vida pra Jesus Minha vida tem que mudar E eu lembro que a hora que o pastor convidou Eu vim correndo Eu fui o primeiro a chegar aqui na frente E eu posso dizer pra vocês Que depois desse dia Minha vida nunca mais foi a mesma Nunca mais Jesus transformou a minha vida E o mesmo Jesus que me transformou Também vai mudar a vida de vocês Amém Igreja, estenda suas mãos pra cá Feche seus olhos Vamos orar por vocês Ore comigo, igreja Diga, Senhor Obrigado Por cada uma Destas vidas Diga, Pai Nós os abençoamos Diga, declaramos Que eles pertencem Ao Senhor Que os seus pecados Estão perdoados E eles saem daqui Para viver Anotar o seu nome Seu telefone Entregar um livro pra você É jogo rápido Não vai demorar Só peço mais dois minutos Da sua atenção, tá bom? Então enquanto vocês descem Pode acompanhar aquela mão levantada Vai Marquinho Puxa o povo aí A igreja vai aplaudir vocês A igreja vai aplaudir vocês mais uma vez Vamos lá igreja Mais forte meu irmão Forte igreja Forte igreja Aplauda como se fosse o seu pai A sua mãe Seu irmão Seu marido Seu esposa Seu filho Vamos gente Vamos aplaudir Vamos aplaudir Mais forte meu irmão Aleluia Olha só Se tem algum consolidador aqui Participando do culto Ajuda a gente lá Porque foram muitas decisões E nós não temos Consolidador suficiente Alguém pode dar uma glória a Deus Por isso? Nós estamos precisando de gente Pra ajudar a consolidar lá embaixo Tá? Foi muita gente que veio aqui hoje Glória a Deus Deus te abençoe Em nome de Jesus Vamos aplaudir mais uma vez gente Aplauda forte aí meu irmão Vamos? Põe essa mão pra funcionar Em nome de Jesus Vamos igreja Vamos igreja Graças a Deus Não é pra parar não meu filho Vamos O pessoal tá descendo aqui ainda Oxi Aleluia Amém Muito obrigado Gente Amanhã na quarta profética Vai estar aqui com a gente O apóstolo César Beluti César Beluti Tá? Ele já pegou Já pregou aqui no culto O pastor André Venha participar conosco Amanhã vai ser uma benção Em nome de Jesus Amém? Estenda suas mãos Deixa eu orar por você Pai obrigado por essa noite Obrigado Senhor Pela tua palavra Obrigado Senhor Por essas vidas Que estavam aqui Decidindo Pelo teu filho Que entregaram as vidas Nas mãos do teu filho Senhor Pai que o Senhor Continue a cuidar A nos dirigir De uma forma especial Nós oramos Pela eleição Dos presidenciáveis Senhor Senhor nós te pedimos Um Brasil melhor Senhor Nós te pedimos Um Brasil mais justo Um Brasil sem corrupção Sem injustiça Um Brasil Que o Senhor Seja o Senhor dele Pai Por isso não permita Subir ao poder Da nossa nação Pessoas Ó Deus Que irão levar-nos Para tão distante De ti E tão distante Dos teus caminhos Nós te suplicamos Senhor Por misericórdia Por misericórdia Nessa noite E que o Senhor Que o Senhor nos leve Em paz e em segurança Para as nossas casas Guardados E protegidos Pela tua boa mão Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O Pai A comunhão E o consolo Que vem do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui E espalhado em toda a terra Desde agora E para sempre Quem crê Diga amém Vai na graça Vai na paz Deus te abençoe Em nome de Jesus